É isso aí. É um tremendo da roça. Deus te ajuda, Dior. Deus te ajuda pelos mim e por tudo. Deus te ajuda. Por mim e por tudo, pela bondade de acolher nós aqui. Vamos lá nos porcos lá, ver como é que está. Agora nós está vindo aqui de 15 em 15 dias, porque está gastando muita gasolina. Está estragando o carro. Graças a Deus choveu bastante, então as estradas não ficam muito boas, né? Aí vem, traga a minha ração por porco. Aí o primo cuida. Aí depois... Depois a gente pega e só vem 15 em 15 dias. Olha que barulho mais lindo. Nossa Senhora. Vamos lá nos porcos lá ver como é que está. Essa ladeirinha aqui. Ô gente, que beleza. Olha. Olha. Essa frutinha aqui. Você quer joar? Olha, que bonitinha. Olha, gente. Não sei que fruta é essa, não. Acho que não é joar, não. Olha. Ai, gente. Que maravilha. Isso aqui está baixinho. O porco não sabe porque não quer. Os porcos aqui estão... Os porcos aqui estão... Eita. Os porcos aqui estão diminuindo. Meu Deus do céu. Ave Maria. Calma, meu filho. Calma, meu chuchuzinho. Ai, gente. Que maravilha. O porco aqui está diminuindo. Olha lá o tamanho daqui lá. Os porquinhos lá já estão grandinhos. Ô, Barrão. Uhul. Foi bonito, hein, meu filho. Tudo está lindo. Olha os porquinhos lá estão bonitinhos. Eu mostrei eles de lá, de lá. Olha aqui a casa dos porcos. Olha o chiqueiro. Aqui onde ficam os porcos, que a gente conhece para o chiqueiro. Onde ficam as galinhas, é o galinheiro. Onde ficam os gados, é o curral. Oi, amor. Bom dia. Coisa mais linda. Eu vim da cidade para conversar com você, meu amor. Olha os pequenininhos lá, ó. Os pequenuchos. Correu. Ah, cresceram rápido. Eita, meu amodinho. Coisa mais linda. Está com saudade de vocês. Oh, 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 oh. Ah, não, gente. Ah, não. Eu queria comprar um desse aqui para colocar lá. O marido não quer. Ele que leva de despeso. Despeso. Ei, me respeita, viu? Me respeita. Para de sem vergonha na minha frente. Aqui está ao vivo, ó. Muita gente vai ver isso aí, ó. As meninas do Brasil, as meninas dos Estados Unidos, do Nordeste. Olha, safado, mordendo a bichinha. Moça, ela ganhou neném agora. Você está com essa safra vergonha. Eita, meu amor, coisa mais linda. Olha, gente, eu estou tentando botar as fotos. Junto com os vídeos, não está. Na hora que eu vou editar, não está indo. Não sei o que é. A bichinha ainda está com os peitos cheios. E você fica infuçando. Vai me dizer que você está tomando o leite dos biseiros. Tá, mas vem com essa cara, você é vergonha. Pegando o leite dos bichinhos. Ei. Ei, me respeita. Eu sou uma senhora de 60 anos. Não posso ver essas coisas, não. Oxe, o que fato de respeito é essa? Vai, minha filha, dá uma mordida nesse sem vergonha. Estou correndo com os bichinhos. Os bichinhos não aberar a mãe. Mais um vídeo lindo para vocês. Muito obrigada por vocês estarem sempre comigo. Uau. Vou passar aqui debaixo da ponta aqui, ó. Ponte não, debaixo do arame. Ó, vou passar debaixo do arame. Vida na roça é assim mesmo. Vou passar para o lado de lá. Passei no arame. Aqui. Para mostrar o chiquete do lado de cá. Cada vez mais que eu venho aqui, eu... Eu surpreendo com as coisas. Porque eu nem sabia que dava para mim vir desse lado. Ei, bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Eu... Eu... Quero um momento de... De... Eu quero um momento de atenção de vocês. Aí é porque... Eu vim de lá de Correntina. E queria conversar com vocês. Bom dia. Os porcos estão desvaziando os porcos. Olha o tamanho daquele barrão lá. Aquela ali já está sonhando para o lado da porca lá, ó. Batendo os leitão. Maridão aí. Ai, gente, que barulho mais lindo, meu pai do céu. Vem cá, minha filha. Olha o tamanho da barriga lá. Arrastou no chão. Deixa eu dar um pouquinho. Ela ficou escondida aí, ó. Oh, reputado. Olha a barriga. É, já tem neném aí. E aí, bicho bonito. Tá mandando um... Do monstro. É, minha filha. Assim como as humanas sentem dor, os bichinhos também sentem. Os humanos, pelo menos, tem alguém para ajudar. E os bichinhos, quando vê, já teve os fios. Olha o tamanho da barriga. Pelo menos está gorda, né? Porque, de vez em quando, a gente vê por aí as bichinhas com a barrigona para ganhar os bichinhos, os fios. Maga, só está o couro. Esse aí está gordo. Olha aqui como está gordo, ó. Tudo gordinho, bem zelado. Aí, que você já mostrou esse lugar aqui. Já, mas sempre é bom ver. Porque está chegando gente novata. Isso aqui é uma feira. Oh, lindão. Aquela lá está perto de que é a neném, ó. A barriga está... A barriga dela está... É que eu não entro, é que eu tenho medo. A barriga dela está grandona. Oh, meu Deus. Ei, deixa eu falar para você. Lá na cidade, tem uns poucos pedindo voto, sabe? E eu não sei como é que eu vou fazer. Me dá um conselho de que eu não posso votar. Hein? Se você candidatasse, eu acho que você ia ser um bom... Um bom... Como é que diga? Uma boa pessoa, né? Para cuidar das coisas. Mas está lindo. Vem cá, vem. Dá um dedo de prosa comigo aí. Não. Vem. Eu queria ver essa esposa lá. Acho que foi você que engravidou ela. A barriguinha dela está grande. Quero mostrar a barriga da porca, mas... Mas não dá para mostrar. Ela está com a barriguna. Tem que estar arrastando no chão a barriga da bichinha. Se esse porco não estivesse aqui, ele é valento. E aí, que maravilha. Não conselho, meu filho. Eu queria... Ai, mamãe. Eu estou querendo que você me fale aí umas coisas para quem eu vou votar. Outra coisa também. Eu quero te pedir um conselho. Eu não estou vendo resultado nesse canal que eu estou com ele. Você que acha, eu saí dele. Dá um conselho. Eu gosto de conversar com você, que vocês me ouvem. Ah, não quer não, né? Tá bom. Quer saber de conversar. Então, te amo. Oh, mamãezinha, mamãezinha. Coisa linda. Pois é. Vocês e meus companheiros, fiquem no canal direto. Eu queria saber, porque eu não estou ganhando nada. Porque eu estou ganhando, não dá nem para dar, nem comprar mil para vocês. Para ajudar o dono. Comprar mil. Comprar remédio. É. Aí é o seguinte. Só gasto. Passagem e tudo. É. Então, tchau. Obrigado. Você não quer conversar, né? Então, te acho com Deus. Mingau aí. Oi. Mingau do miveiro, como é que ficou bom. Maravilha. Essa sombra aí. Vou fazer as suas 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 as suas 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 para tirar os farelos aqui do milho, foi ralado no alvo, mas mesmo assim ficou os farelos, tem alguns milho que tá, muito maduro, né, que tá quase secando. E aqui, ó, já o final, já, ó, só tem esse pouco aqui, o tanto aqui, ó, rendeu as espigas de mim que eu ganhei lá da roça, dos primos, a graça me deu, o pai dela me deu, agora aqui é só fazer o mingau. E aí, ó, ó, o manual.